Alexandra, eu queria perguntar uma coisa a você. Como é essa voz que você ouve? E os garçom já chegaram? O Ala hoje tá se arrumando. Olá, olá. Mamãe, vem ver se precisa de ajuda. Trouxe o Carlito também. Ai, meus filhos, eu sou muito linda. Já fizeram a tarefa da escola? Não quero que deixem de estudar por causa do restaurante. A minha senhora está nervosa. É aquele cozinheiro. Imagine que ficou se espindo pra mim. Diz que conhecia uma jovenzinha, uma garotinha, coisa nova. Como se eu estivesse interessada em quem ele conhece. Mãe, a senhora está com ciúmes? Como pode achar que eu tenho ciúmes daquele grosseirão? Mãe, eu vejo como a senhora olha o Vitório. Eu tenho certeza que a senhora ficou mordida quando soube que a dona divina tinha encontrado outra pretendente pra ele. E mais jovem que a senhora. Aquele espantalho que ela arrumou, aquela coisinha... Meirela, pelo amor de Deus, eu só fico irritada, sabe? Eu vou te dizer, é assim, é pela maneira, pela maneira como ele me trata. Tem certeza, mamãe? Além disso, caso você não saiba, seu pai está de olho em mim. Diz que se eu namorar, toma você e o Carlito de mim. Papai não pode. Aí é que você se engana, ele pode sim. A lei está sempre contra a mulher. E eu, minha filha, se eu tiver que escolher, escolherei sempre vocês dois. Meus filhos. Que cheiro é esse? Parece que o molho queimou. Ô, Vitório, você toca a cabeça na lua? É a Dona Olivia que me irrita por demais. Ah, Vitório... Eu sou seu amigo. E diga a verdade, vai. Gosta dela, não gosta? Fez aquela serenata pra ela? Não disfarce. Até que gostava. Mas ela é irritante, insuportável. Nesse caso, arrume outra. Nem que seja só pra esquecer essa Dona Olivia. Pois é isso que eu vou fazer. Arrumar outra melhor que ela. Que isso? Enlouqueceu? A Dona Adelaide veio aqui, Hélio. E agora eu sei. Tem um mistério que ninguém quer me contar. Um mistério que o Rafael conhece. Como sabe que ele conhece? Pelas coisas que ele me disse. E também pelo jeito da Dona Adelaide. Ela me chamou de neta. Ela prometeu que vai me contar tudo, vai me explicar. E eu quero muito saber que mistério é esse. Faz muito bem, Serena. Ela me pediu um tempo. E eu vou esperar. Enquanto isso, Hélio... Eu quero um favor seu. Quantos quiser, Serena. Eu quero falar com aquele homem. Que me beijou. Por que quer saber como é a voz que ela ouve? Quero saber se é uma voz apenas, Nair. Ela é doente. Não existe. Não existe voz alguma. Existe, sim. Então diga. Como é essa voz? É a voz de um homem. Mal. Ele ri. Ele gosta de ver as pessoas sofrerem. Ele me diz para fazer coisas ruins com os outros. Você sabe quem é ele? Ele me persegue. Ele me persegue há muito tempo. Eu tento fugir, mas eu não consigo. A voz. A voz fica martelando, 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 martelando na minha cabeça. Ele sabe. Ele sabe. Sabe. Sabe o quê? Ele sabe o que as pessoas pensam. Ele sabe quando alguém não gosta de mim. Ele sabe quando alguém quer roubar meu marido, como você quer. Eu não quero roubar o Eduardo de você, Alexandra. Quer sim! A voz. A voz está aqui. Está me falando. Está falando que você quer sim! Não, não, não. Você tem um plano. Um plano. Tenho, tenho um plano. Um plano para te fazer bem. Para. Para de gritar comigo. A voz está gritando comigo. Não grita comigo! Não grita! Alexandra! O quê? Você está contra mim. A voz está dizendo que você é minha inimiga! Você tá contra mim! UBRA! Eu vou acabar com você! ME LARGA! Eu vou acabar com você! ME LARGA! Você é minha inimiga! Você tá contra mim! CONTRA MIM! 美ro! Alexandra, me larga! rá! Ésto me! Eu vou acabar com o seu. pyro, é um problema! Doutora, ajude! Não, Eduardo, deixa ela acabar com ela, deixa! Me lada! Vou levar pra dentro, ela precisa de um dia da tia! Eduardo! Eduardo!